Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee e galera a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo de Hardcore. No último episódio eu tava aqui tentando encontrar diamante, já que eu não tive sorte nenhuma na Lucky Block. E olha aqui pra trás o que a gente encontra nessa ravina magnífica diamante. E detalhe, a gente tem aqui uma picareta de fortuna. Isso quer dizer então que o diamante pode vir em dobro, triplo, tudo. Então vamos lá. Três diamantão do bom. Três diamantão do bom, mais aqui três. Não, 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 dois, só foi dois, mas foi o quê? É bastante já. Mais um e... Mais um. Nossa, muito bom. Muito bom. O que eu vou fazer agora? Como que eu sou um cara muito esperto, muito inteligente, eu não sei se essa picareta aqui, ela é de ferro ou de diamante. Eu tô achando que é de diamante. Eu vou tentar quebrar obsidia com ela, entendeu? Se caso não der pra quebrar obsidia com ela, eu vou ter que fazer uma picareta de obsidia pra gente fazer uma mesa de encantamento. Porque vai ser o nosso trunfo, já que eu vou tá full iron pro rolê, né? E eu vou também dar uma andadinha aqui nessa mina abandonada pra ver se eu encontro alguma coisa a mais. Eu acho que eu não vou encontrar mais diamante, mas fazer o quê? Não custa nada a gente tentar andar por aqui e procurar mais um pouco, né? Então é isso. Mais ouro, mais ouro, mais ouro. Vamos fazer a maçã dourada. Muito bom, muito bom. Pelo menos uma maçã dourada a gente vai ter. Vai ser meio difícil pra tal, pessoal, mas pelo menos uma maçã dourada a gente vai ter. Vamos lá, então. Vamos procurar aqui agora uma lava pra fazer, então, a nossa negócio de obsidia. Se bem que lá em cima tem, né, na onde que eu saí, na onde que eu saí, é onde que eu entrei, na verdade, tem obsidia. Então não precisa tanto, assim, de uma obsidia aqui. Mas vamos fazer tudo aqui embaixo, não é pra ter segurança e ninguém vir pegar nós. Encontrei lava. Eu vim pra cá porque aqui tem muita lava. Então quando tem muita lava, provavelmente também tem aí diamante, né? Então eu resolvi vir pra cá por causa disso. Deixa eu só iluminar as coisas aqui pra não vir bicho... Só porque eu falei, viu, bicho? Só porque eu falei, veio esse bicho escroto. E vamos tentar pegar as obsidias aqui. Nenhum diamante, aparentemente, né? Mas temos aí obsidias. Será que vai quebrar com essa picareta? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Ai, ai, ai. Não vai. Quebrou, quebrou. Quebrou, só que não veio pra gente. Só que pra vir pra gente eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que vir na pontinha aqui, na beiradinha, tá ligado? E pegar aqui de leve, de lado, entendeu? Pra fazer isso, eu vou ter que jogar algumas coisas fora, como essa espada aqui, esse negócio. Esse outro treco aqui. E aí a gente vai pegando aqui obsidia o suficiente pra fazer o livro. O problema mesmo vai ser subir lá em cima pra conseguir a vaca. Porque a vaca é a única que dá couro. E couro a gente faz o livro. Cana-de-açúcar eu já peguei no primeiro dia. Não sei se vocês lembram. Mas no primeiro dia eu já peguei cana-de-açúcar. Eu sabia que eu ia precisar disso. E cana-de-açúcar a gente já tem. Só vou precisar da vaca mesmo. Aí a gente consegue fazer uma mesa de encantamento. Encontrei o lugar que eu saí. Olha aqui que beleza. Só não sei agora onde que vai pra subir. Aonde que eu subo? Será que é aqui? Eu não lembro, velho. Eu não lembro. Sério. Eu não lembro de jeito nenhum. Será que é aqui? Só sei que tem ouro ali. Eu vou subir. Tem ouro aqui. Então já vamos subir aqui pra pegar esse ouro. Tá muito escuro aqui, né? Vai nascer bicho provavelmente. Então já vamos colocar essa tocha aqui da boa. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Aí. Vou colocar uma proteção. E já vou pegar esses ouros aqui, mano. Vamos fazer massa dourada. Massa dourada é importante pra gente, hein? Vamos lá, então. Agora onde que a gente vai pra sair desse lugar, mano? Não é pra cá. Não é pra cá que eu vim. Tem um lugar certinho que eu vim. Não é aqui também. É onde que é? Aqui tem tocha. Provavelmente eu passei por aqui. Aqui é uma caverna, né? Que a gente entrou aquela hora. Ih, eu tô achando que eu tô encontrando, hein? Vamos subir aqui mais um pouquinho. Cadê? Cadê? Aqui. Aqui. Eu acho que é aqui. Porque tem esses blocos aqui que a gente utilizou pra pular. É aqui mesmo, ó. Aqui mesmo. Encontramos nosso lugar. Encontramos nosso lugar. Agora é só subir e fazer a mesa de encantamento. Agora que eu tô aqui é um problema, gente. É um problema porque tem gente que vai vir aqui tentar me matar. Entendeu? Tem gente que vai vir tentar me matar. E esse é um problema. Vou ter que até tirar esses itens aqui. Porque esses itens são proibidos pro PVP. Então eu não posso nem estar perto com esses aqui. Porque depois pra gente tirar no meio do PVP vai ser difícil. Então eu vou fazer assim. Já vou fazer uma espada, né? Porque espada é importante pra gente matar o pessoal. Vamos fazer uma espada onda aqui da boa. E vai sobrar dois diamantes pra gente fazer a mesa de encantamento e mais três. Não vai dar pra fazer nada com esse negócio. Tipo, absolutamente nada. Entendeu? Então... Vai ter que... Eu vou ter que ficar com esse diamante sobrando aqui. Caso alguém tenha diamante, a gente mata que tenha algum diamante. E a gente consegue pegar do próprio cara, tá ligado? Lápis azul eu tenho já também. Caso precise. E é só. Só vou precisar da vaca mesmo agora. A vaca e maçã. Pra gente fazer a maçã dourada. Então, onde tem vaca? Onde tem vaca? Que bioma que tem vaca, mano? Aqui no gelo é só lã. Onde tem vaca agora? Agora que é o perigo, né? Eu vi vaca por aqui. Só que era poucas, entendeu? Você vê uma vaca a cada 500 ovelhas. Tô chegando num bioma que tem vaca. O problema é que aqui também tem player. E player mata. E eu tenho medo de morrer. Enquanto eu não tiver com todos os meus equipamentos preparados para a luta, entendeu? Só que aqui também tem maçã. Então, eu valia a pena quebrar umas árvores. Só que eu prefiro muito mais encontrar uma vaca. Fazer uma mesa de encantamento. Ficar com um ataque melhor. Pra caso algum cara vim a gente tentar matar. Do que pegar maçã agora. Porque a gente tem enderpeel pra correr, né? Vou até deixar aqui. Porque tem enderpeel pra correr. Pelo menos isso. Tá ficando de noite. Problema. Problema. Toda vez que fica de noite as vacas somem. Eu não sei por quê. Mas toda vez que fica de noite as vacas somem. Isso é um problemão. Ai, ai, ai. Eu devia ter pegado vaca no começo. No começo a gente sempre acha vaca. Eu nunca pego. Vou ter que voltar lá pro spa pra pegar vaca. Mas antes eu vou deixar fervendo aqui então, né? Os nossos... Os nossos ouro. E vou tentar fazer umas maçãs douradas, né? Porque eu vou quebrar todas essas árvores aqui pra tentar fazer uma maçã dourada. Já encontrei uma maçãzinha aqui, ó. Tá bom o negócio. Tá bom o negócio. Só que o ouro ainda não ferveu, se eu não me engano. Eu vou quebrar mais árvores porque eu acho que dá pra fazer duas maçãzinhas douradas com aqueles ouro que eu tenho aqui, entendeu? Então, vamos lá, vamos lá. Tô ficando meio nervoso, mano. Tô ficando meio nervoso porque eu não tô encontrando vaca em lugar nenhum. Já andei por tudo aqui e não encontrei vaca ainda. Deixa eu ver. Postão no effect. Vai embora. Deep bust. Fica. Para e resistem. Fica. O que que é isso? Nossa, que susto, mano. Essas ovelhas ficam assustando os outros, velho. Tá, tá. Vamos fazer então mais aqui uma maçãzinha. Ficar aqui guardada. Enderpio no pente. Maçã no pente. E vamos procurar essa vaca que eu não tô encontrando ainda. Mano, eu acabei de perceber que eu joguei meus negócios fora, velho. E eu não sabia. Ainda bem que eu encontrei mais aqui. Nossa senhora, como assim, mano? Eu joguei o negócio de fazer papel fora. Mas de qualquer forma, tá bem complicado encontrar a bosta da vaca. É porque tá de noite. Toda vez que fica de noite, mano, as vacas somem. Eu não sei pra onde que elas vão, se elas vão dormir. Não sei. Só sei que no Minecraft é assim. Toda vez que fica de noite, as vacas somem. Andei muito, mas finalmente encontrei a bosta da vaca. A vaca tá ali em cima. Eu não sei o que que elas fazem ali, mano. Sério, eu não sei o que que elas fazem ali naquele lugar. Só sei que a gente tem que matar elas e fazer nossa mesa de encantamento rápido. Vamos lá, vamos lá. Porque o pessoal já tá vindo. Eita, Giovanna, tá chovendo. Corinho, corinho, corinho. Não caiu um couro, tá de sacanagem. Será que eu vou encontrar duas vacas e não vai cair um couro da vaca? Deixa eu ver, dessa aqui tem que cair, né? Caiu, boa. Corinho, corinho. Nossa, tem 500 vacas aqui. Gente, é aqui mesmo que eu vou fazer a mesa de encantamento. Vamos lá, então. Faz aqui a crafting table. Vamos colocar aqui a crafting table no chão. Faz o papel que a gente precisa tanto. Beleza, colocou aqui. Coloca um corinho do lado. Faz o livro. Coloca o livro em cima. Dois diamantes. E aí sim, a nossa mesa de encantamento tá pronta. E, voilá, molecote. Só vou encantar aqui a nossa espada aqui com sharpness. Que é provavelmente sharpness 1. Vamos lá, sharpness 1. E aí já encantam os outros itens nossos. É um perigo ficar aqui sem armadura, mas fazer o quê? A gente tem que ficar. Protection 1. Vamos colocar aqui, ó. Proteção com proterjecta não. Então vou colocar calça pra ver se tem alguma coisa. Também não. Protection 1, beleza. Vamos colocar aqui mais um. Protection 1, beleza. E mais um. Protection 1, pronto. Estamos full protection com tudo pronto aqui pra batalha. O problema, né, é que a gente não tem nada. Então vai ter que ser na sorte mesmo. Vai ter que ser na estratégia. E vamos tentar ganhar desse pessoal.